Do fã pra gente, louquês com o ar, brano, se vê louquês com o ar Você vai, se vê, não pode um estômago, ou tá? Nena me like, nena, nena, nena Nena me like, mas te care, ignora Do fã pra gente, louquês com o ar, brano, se vê, não pode um estômago, ou tá? Nena me like, nena, nena, nena Nena me like, mas te care, ignora Do fã pra gente, louquês com o ar, brano, se vê, não pode um estômago, ou tá? Do fã pra gente, louquês com o ar, brano, se vê, não pode um estômago, ou tá? Do fã pra gente, louquês com o ar, brano, se vê, não pode um estômago, ou tá? Do fã pra gente, louquês com o ar, brano, se vê, não pode um estômago, ou tá? I love you, 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 I love you I love you, I love you, I love you, I love you I love you, 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 I Eu amo você 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 Eu amo você